O tempo sabe o que faz quando traz paz E te trouxe em forma de canção Ao meu coração cansado de dizer não Leva e traz paixões, aventuras E emoções, ilusões Que não dão em nada Nada a ver com nada Mas nada é como teu sorriso Que me tranquiliza a alma E a minha alma se enche Entende que tudo vai ficar bem Me interesso por teu tempo Tenho todo o tempo do mundo Pra ser teu, só teu de mais ninguém E te dizer que o amor não há intenso assim Tão bom amor, amor não há intenso assim Amor não há intenso assim Tão bom amor, amor não há intenso assim O tempo sabe o que faz quando traz paz Te trouxe em forma de canção Ao meu coração cansado de dizer não Leva e traz paixão Leva e traz paixões, aventuras Todo o tempo todo o tempo todo o tempo do mundo Pra ser teu, só teu de mais ninguém Tão bom amor, amor não há intenso assim Te dizer que o amor não há intenso assim Tão bom amor, amor não há intenso assim Tão bom amor, amor não há intenso assim E a minha infância Tão bom amor, amor não há intenso assim Tão bom amor, amor não há bullet sozLife Obrigado.